E aí babies, tudo bem com vocês? Esse vídeo é pra você que vai fazer aniversário, vai fazer alguma comemoração mas que não tá podendo gastar dinheiro com decoração Eu vou ensinar como você fazer uma decoração linda e charmosa com peças que você tem na sua casa Sim, é possível arrasar numa decoração usando itens da sua própria casa Então vem comigo que esse vídeo tá imperdível e tá com dicas maravilhosas Eu sou William Valadares e esse é o meu canal aqui no YouTube Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve Nesse vídeo eu vou ensinar como montar essa decoração aqui, gente Mostrar o passo a passo pra vocês É possível fazer uma decoração bem bonita, bem charmosa usando itens que você tem na sua casa Essa decoração você pode aproveitar pra fazer nesse momento de quarentena Onde a gente não pode estar fazendo as festas, né? Reunindo as pessoas que a gente gosta Mas isso não quer dizer que você não tenha que comemorar o seu aniversário ou alguma data especial Você pode sim comemorar de uma forma mais intimista Eu mesmo tô acostumada a fazer festa todo ano Mas esse ano não pude fazer a minha tradicional festa Mas nem por isso eu deixei de fazer uma comemoração aqui em casa Fiz um jantar só com a gente mesmo E foi um momento muito especial E se você tá planejando fazer alguma coisa aí Tá comemorar seu aniversário Esse vídeo é pra você que não tá podendo gastar muito dinheiro com decoração Aqui nós estamos passando por um momento bastante delicado E tá cheio de dicas pra você arrasar na decoração Com as coisas que você tem em casa A mesa que eu vou usar pra decorar vai ser essa daqui, gente É uma mesa que fica aqui na garagem E aí eu vou forrar ela com tecido branco Se você tiver uma mesa de vidro aí na sua sala Na sua cozinha que você acha que não precisa ser forrada Você pode usar sem toalha, tá bom, gente? Que fica bem bacana também Agora que eu já forrei aqui a mesa com esse offshore branco Que é uma toalha que a gente tem aqui em casa Que a gente tem tudo em festa Se você não tiver nenhuma toalha de festa branca Você pode usar, de repente, um lençol que não seja tão fino Que também dá certo, tá bom, gente? Próximo passo A gente vai estar aqui com piscas piscas de Natal Eu já tava pensando em deixar essa mesa aí Com um ar mais luminoso, mais charmoso E aí eu pensei em pegar os piscas piscas de Natal E colocar aqui em cima do tecido Vamos ver se vai ficar legal, gente? Então aqui mais um item que a gente tem em casa Aqui eu já coloquei agora o pisca pisca na mesa, gente Então aqui eu usei dois E aí eu fui passando de cima pra baixo Colocando o durex tanto aqui no chão, olha só Porque o durex tá ficando bem pesinho E lá na ponta da mesa eu também coloquei o durex, gente Aqui em cima a gente vai entrar agora com tecido azul Transparente, que é um voal Gente, olha que legal que ficou aqui a nossa mesa Com o voal em cima, gente Eu amei o resultado E aí eu resolvi fazer a mesma coisa com pisca pisca Na parede do fundo, gente Só que aí na parede vai ser só o pisca pisca sem tecido Gente, já coloquei o pisca pisca na parede Essa parede aqui, ela é de textura Então ela aguenta durex, aguenta fita É muito importante você ver onde você vai estar colocando Pra ver se não vai danificar a parede E essa parede aqui já estou acostumada a colocar durex Ela não acontece absolutamente nada Então eu coloquei com durex E se você for fazer na sala Onde tem uma cortina, um barão de cortina Você pode ir pendurando no barão da cortina Também dá super certo Pra fazer na parede, eu usei dois pisca pisca E na mesa também usei dois Então foram um total de quatro Eu tinha eles aqui porque são da decoração de natal Que a gente usa no jardim, nas plantas Agora, caso você não tenha muito pisca pisca Você pode fazer ou só na parede ou só na mesa Se for numa mesa de vidro, o efeito fica lindo Gente, porque reflete no vidro fica bem bacana Olhem só, gente Fui prendendo eles com durex na parede E no chão também Aqui atrás está toda a criação de extensão Então fui subindo e descendo ele Prendendo até ficar dessa forma Agora, seguindo aqui pra montagem da nossa mesa Eu resolvi, gente, improvisar no suporte para doces E foi através desses pratos azuis que a gente tem aqui em casa Que eu pensei em fazer a combinação dessa mesa em azul e verde Bom, então aqui, gente Lembrando que eu vou estar usando coisas que a gente tem em casa Então pratos, pirex de sobremesa Qual que é a ideia? Criar um suporte de doces com um prato E um pirex que seja na mesma cor Não precisa ser necessariamente azul Pode ser branco, pode ser de cerâmica Caso não tiver pratos aí esperando de casa em um pirex também Eu resolvi usar esses aqui porque são do mesmo conjunto E vai dar super certo E aí, gente Pra ele ficar firme na mesa O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o pirex Vou colocar o prato em cima dele na mesa E aqui, no pirex, eu vou colocar um pouco de cola quente A cola quente não vai estragar porque é vidro Depois ela vai sair Você vai conseguir usar o prato e o pirex normalmente, tá bom? Mas só pra não acontecer de ficar bambu, né? E acabar caindo na mesa Então aqui, gente, olhem só Vou colocar a cola quente Um pinguinho Não precisa ter muita coisa não, tá, gente? E vou colar o prato aqui em cima Segurar um pouquinho Pronto, já colou E eu vou repetir isso aqui com os quatro pratos que eu vou estar usando Olha só, gente Fiz também um suporte aqui com um prato de sobremesa Que é do mesmo kit O que você pode fazer também é colocar um em cima do outro E fazer um suporte de dois andares Que também dá super certo Aqui eu vou fazer só dessa forma Então vou ter um grande e um pequeno de cada lado da mesa E esse foi o resultado aqui dos nossos suportes para doces Feitos com pratos e com pirex Gente, eu adoro essa ideia Dá pra você fazer com vários pratos Se você tiver aqueles pratos que são meio trabalhados, bordados Fica mais bonito ainda Então usei aqui quatro Dois grandes e dois pequenos E além dos pratos Nós vamos usar nessa decoração Outro item que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa Que são garrafas Pode ser garrafa de vinho Garrafa de qualquer bebida De saque Até garrafa de cerveja você pode estar usando Você pode pintar Você pode colocar um laço Colocar uma renda Na nossa decoração eu resolvi usar Essas garrafas azuis Que a gente tinha duas aqui em casa Eu sou uma pessoa, gente Que eu sempre guardo garrafas Toda festa Qualquer coisinha que a gente compra aqui em casa Que venha em garrafa de vidro Eu guardo Porque as garrafas Elas podem ser usadas de diversas formas Uma decoração Ainda mais se for uma decoração feita Nas últimas horas E improvisada Então essa decoração Ela vai ter garrafas azuis E verdes Serão duas de cada lado E foi através dessas garrafas Que eu cheguei a combinação dessas cores E aí aqui na boca das garrafas A gente vai causando flores Você pode usar flores permanentes Que você já tem aí na sua casa A gente sempre tem um arranjo Um vaso de flor Que fica na sala Na cozinha Você pode aproveitar essas flores Que você já tem aí Decorando sua casa E tirar do vaso onde elas estão E usar na decoração Ou caso você queira Você pode comprar também Flores naturais Em algum mercado Ou em algum lugar Que vem daí próximo Da sua residência E agora mais uma dica de decoração aí Com itens que você tem na sua casa Que você pode estar usando Na mesa Que vai ficar super bacana Bom Potes de conserva Nunca joguem fora Gente Eles podem ser muito úteis Na decoração Pra você usar em ledos de convidados Ou pra você fazer Suporte de velas Mini cast size Então Esse daqui é menorzinho E aí você pode estar decorando Com pita de cetim Com renga Eu no caso Vou usar Essa pita aqui Gente Olha só Sobrou Da decoração de natal Um pouquinho E aí como é verde Resolvi usar Bem simples Vou passar aqui em volta E vou colar Tá com cola quente E aí dentro Eu vou colocar um pouquinho De água E vou colocar vela Se você não tiver vela Que flutua na água Você pode estar usando Aquela vela Compridinha Normal É só você colar Ela no fundo Corta ela Deixa ela pequenininha Aqui dentro E o efeito Vai ficar super bacana Na mesa E olha só O resultado aqui Dos potes de conserva Eu estou usando Dois grandes Um pequenininho Aqui na frente E aí eu tinha Esses dois Castiçais de vidro Menores aqui em casa Resolvi colocar Na mesa também Se você não tiver Gente Não tem problema Usa somente Os potes de conserva E aí você decora Os potes de conserva Com renda Se você não tiver Alguma fita Você pode pegar Uma toalha de renda Que esteja aí Velhinha Que você não está Mais usando Cortar as tirinhas De renda E fazer uma decoração Bom E agora Vou entrar aqui Com algumas forminhas Na decoração Para dar um toque Dos doces na mesa Não vai ter os docinhos Mas eu vou colocar As forminhas Porque elas já vão fazer Um super efeito Para vocês poderem Visualizar como fica Agora que eu já mostrei Para vocês O passo a passo Da montagem Dessa decoração Que é super simples Mas que ao mesmo tempo Fica super charmosa Com o item Que você tem aí Na sua casa Que você consegue A ir improvisando Tá bom Nós vamos entrar Com o bolo Para finalizar Essa decoração linda Gente Olha o bolo Que eu fiz aqui Para a nossa decoração É um bolo Branco Com recheio De doce de leite A receita Da massa Desse bolo Eu peguei No canal Do Menino Prendado Vou deixar O link Da receita Dele Aqui na descrição Desse vídeo Para quem quiser Aprender A fazer a massa E dentro Do bolo O recheio É de doce de leite A gente cozinhou As latas E ficou Dessa forma Eu gosto De fazer bolo Mas eu não sou Tão acostumado A confeitar Gente Então eu achei Que o resultado Ficou super bacana Para quem não está Acostumado A decorar bolos Aê Decoração finalizada Então esse foi O passo a passo E fiquem agora Com o resultado final Dessa decoração Super charmosa Para você fazer Aí na sua casa Música Música E aí babes, gostaram do resultado final da nossa decoração? Bom, eu espero que sim. Lembrando que a intenção principal desse vídeo é mostrar que é possível fazer uma decoração usando itens que você tem aí na sua casa. Então é uma ideia ideal aí pra você que vai fazer aniversário nessa quarentena, que não quer passar batido, mas também não tá podendo gastar muito, gente. Lembrando que se você tiver condições, você pode estar alugando peças com decoradores e dessa forma você vai ajudar muitos decoradores aí da sua região. A grande maioria dos decoradores estão trabalhando com o aluguel das peças nessa quarentena. Pra mim, decorações dentro de casa, já que a gente não tá podendo fazer as festas, né? Mas isso não quer ser que você tenha que passar o seu aniversário ou algum momento aí comemorativo sem você festejar. Você pode comemorar com as pessoas que você convive, com as pessoas só de casa, né? Então, se você quiser alugar peças, você pode procurar os decoradores aí da sua região e você vai estar ajudando muito o nosso mercado de eventos, que é um mercado que sofre bastante agora nessa pandemia. Nós somos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. E alugando peças com os decoradores, você vai estar ajudando aí o nosso mercado. Se você não tiver condições de estar alugando peças, essas dicas são muito valiosas pra vocês. E bora me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu posto também montagens de peças. Inclusive, eu postei um vídeo montando uma decoração lá no salão, uma decoração no tema Cerco Encantado, que ficou a coisa mais linda. E esse vídeo tá postado lá no meu Instagram, no meu IGTV. Meu Instagram é o William Underline Valadari. Gente, bora lá me seguir. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo que vocês vão estar me ajudando bastante. E ative as notificações clicando no sininho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo aqui no meu canal.